Era o meu lindo jangadeiro, de olhos da cor verde do mar. Também como ele traiçoeiro, mentiu-me tanto seu olhar. Ele passava o dia inteiro, longe nas águas a pescar. E eu, intranquila, o seu veleiro, lá no horizonte a procurar. Mas quando a tarde escurecia, o sino via arrepigar. Amada Lara, ave-maria, viu uma vela sob o mar. Era o meu lindo jangadeiro, em seu veleiro a regressar. E a praia eu sei olhar primeiro, buscava ansioso o meu olhar. Quanto de sons eu me sentia, passava os dias a cantar. A ver que em breve escurecia, a hora feliz do seu voltar. Mas há na vida sempre um dia, dia de um sonho se acabar. Este me veio em que não via o teu veleiro regressar. Não mais voltou o seu veleiro, não mais o vi por sobre o mar. O seu olhar lindo e traiçoeiro, não buscou mais o meu olhar. Por uma tarde alviçareiro, o sino via arrepigar. Era o meu lindo jangadeiro, que ia com outra se casar. E aí E aí Obrigado.